Iiii! Fala, munheque! E aí, ué? E agora, mais um programinha do Faço Musical pra galera? Tá com saudade, né? E aí, galera? Essa semana tem programa Faço Musical, na quinta-feira, dia 7 de novembro, às 21h30, ao vivo, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E a gente vai estar recebendo aqui o nosso parceiro Dudu Oliveira, flautista, saxofonista, compositor da Pesada, vindo diretamente do Rio de Janeiro. Então não percam, galera. Vai rolar muito som autoral, muito som pra todo mundo cantar com a gente. Exatamente. Fique ligado nesse som que a gente fez com ele lá no Rio. E agora vai ser aqui em Brasília e online pra vocês, beleza? Até lá! Valeu, galera! Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Música